Vamos nessa, abraço pra galera do Cafofo do Reggae, nossa amiga DJ Boca, Alenda, viva! Especial pra dona Margarida, CD, a mulher do cabelo de algodão. Yeah! DJ Boca, gravando, né? É o som das paradas. É o som das paradas. Menina linda, sempre vou te amar. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. 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 Roberto Rasta, apaixonando os corações. Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando, em fim. Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando, em fim. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Menina linda, sempre vou te amar. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. 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 Quero você, meu amor, meu amor, meu amor. Quero você, meu amor, quero ficar. Quero você, meu amor, quero ficar. Quero você. Ai, se eu te pego. Ai, 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 se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. É, na batida do reggae. É, na batida do reggae. Sábado, na balada. O rasta começou a tocar. Passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Reggae. Nossa, nossa, a simbola. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Roberto Rasta, eu te pego. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Tomei coragem e comecei a falar. Reggae. Reggae. Demora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego O que vou fazer sem estar aqui Saudade me invade todos os dias Oh mamãe, oh mamãe, a lembrança de mim daquele dia O que vou fazer sem estar aqui Saudade me invade todos os dias Oh mamãe, oh mamãe, a lembrança de mim daquele dia Como vou viver sem ela aqui Como vou viver sem ela aqui Mamãe, oh 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 mamãe Sem sentido eu fico aqui Morrendo de saudade Todos os dias Oh mamãe, oh mamãe A lembrança de mim Daquele dia O que vou fazer sem estar aqui Só daqui me bate Todos os dias Oh mamãe, oh mamãe A lembrança de mim Daquele dia O que vou fazer sem estar aqui Só daqui me bate Todos os dias Oh mamãe, oh mamãe A lembrança de mim Daquele dia Como vou viver sem ela aqui Como vou viver sem ela aqui Mamãe, oh mamãe Oh Esther Como vou viver sem ela aqui Como vou viver sem ela aqui Só milagre me trará O que vou viver sem ela aqui Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Mamãe, oh mamãe O que vou viver sem ela aqui Reggae Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal Mas de repente o Niva Pegou e plantou o Madagal Ao vivo Roberto Rasta Na mansão do Moura Gravando tudo ao Rio Nosso amigo DJ Boba DJ Boba Sonho em cima de você, menina Vem me amar 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 Sem minha só Sozinho eu estou Sem o seu calor Com frio eu estou Sonho em cima de você, menina Sonho em cima de você, menina Sonho em cima de você, menina Dormindo tão só Dormindo tão só Dormindo tão só Oh baby Esse cara de baís Só no leg Vem me amar Vem Sem minha só Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Sem minha só Sozinho eu estou Sem o seu calor Com frio eu estou Sonho em cima de você, menina Sonho em cima de você, menina Dormir o tom só Dormir o tom só Dormir o tom só Oh, baby Viaja, Moura, viaja, Moura Vem me amar Vem Cê minha só Vem me amar Cê minha só Vem me amar Vem me amar Cê minha só Sozinho eu estou Sem o seu calor Com frio eu estou Aê, Mazaya Vem o cigarro da boca, Niva Na Mandeça, ao vivo Roberto Rasta Na mansão do Moura DJ Boca Adoro Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade É que faça a festa Me liga, vem, Mazda Vou adorar, vamos nessa Cata, me liga, maçada, vem, balada Quero curtir com você Na madrugada Pular, dançar Até o sol Raiar Cata, me liga, maçada, tem balada Quero curtir com você Lá no Capocu Dançar Até o sol Raiar Lá no Capocu Lá no Capocu Vai rolar Segura, galera Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curte o som E vem que vai rolar Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Vai rolar Que, que, que Lá no Capocu E você Vá É isso mesmo, galera Que é fofo do reggae No Xerabá Ao lado da Uó Tu leio o som Já tá tudo preparado Tudo bem que o reggae é bom Menina, fica à vontade Entre, passa a festa Me liga, vem, maçada Vou adorar Vamos nessa Cata, me liga, maçada, tem balada Quero curtir com você Na madrugada Pular, dançar Até o sol Raiar Cata, me liga, maçada, tem balada Quero curtir com você Na madrugada Pular, dançar Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Alô, comandante De você Ai Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Porque só Te vem Que vai rolar Ô Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê E hoje Vai rolar Ô Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Roberto Rasta e você Alô, dona Margarida, aquele abraço A mulher do cabelo de algodão Alô, dona Margarida, aquele abraço É a mãe do livro, é Troca, troca, troca porque Todo mundo te ama e você quer morrer Troca, troca, troca porque Todo mundo te ama e você quer morrer Teu pai e tua mãe tá orando por você Tua mulher e teus filhos choram pra te ver Teu pai e tua mãe tá orando por você Tua mulher e teus filhos choram pra te ver Lembre de Deus que ele quer te salvar Dessa doença ele vai te curar Lembre de Deus que ele quer te salvar Dessa doença ele vai te curar Troca, troca, troca porque Todo mundo te ama e você quer morrer Troca, troca, troca porque Todo mundo te ama e você quer morrer Troca, troca, troca porque Todo mundo te ama e você quer morrer Troca, troca, troca porque Todo mundo te ama e você quer morrer Teu pai e tua mãe tá orando por você Tua mulher e teus filhos choram pra te ver Teu pai e tua mãe tá orando por você Tua mulher e teus filhos choram pra te ver Lembre de Deus que ele quer te salvar Dessa doença ele vai te curar Lembre de Deus que ele quer te salvar Dessa doença ele vai te curar Troca, troca, troca porque Todo mundo te ama e você quer morrer Troca, troca, troca porque Todo mundo te ama e você quer morrer Dedica-se ao reggae A todos aqueles abandonados Acorretados pela miséria A todo pai de família Siga Deus meu irmão Que é a melhor opção do mundo Sargento Moura Sargento Moura Vai! Ao vivo Roberto Rasta Na mansão do Moura Quem não dançar esse reggae eu juro Que eu vou te dar um cascudo Quem não dançar esse reggae eu juro Que eu vou te dar um cascudo Quem não dançar esse reggae eu juro Que eu vou te dar um cascudo Quem não dançar esse reggae eu juro Que eu vou te dar um cascudo Meu reggae é gostoso demais Meu reggae só transmite a paz O reggae é gostoso demais O reggae só transmite a paz Alô, domino, me dá um cascudo Rolô, cascudo e saludo Alô, domino, me dá um cascudo Rolô, cascudo e saludo Um abraço A grande amiga de coração A mãe do meu amigo Diva, CD Dana Margarida, CD Aê, Mazanha Quem não dançar esse reggae eu juro Que eu vou te dar um cascudo Quem não dançar esse reggae eu juro Que eu vou te dar um cascudo Quem não dançar esse reggae eu juro Que eu vou te dar um cascudo Quem não dançar esse reggae eu juro Que eu vou te dar um cascudo O reggae é gostoso demais O reggae só transmite a paz Vem! O reggae é gostoso demais O reggae só transmite a paz A lá, domino, me dá um cascudo O reggae é gostoso A lá, domino, me dá um cascudo O reggae é gostoso Segura, Aniversário Segura, Aniversário Segura, Aniversário Esse reggae eu juro Awil! Que eu vou te dar um cascudo Quem não dança esse reggae eu juro Que eu vou te dar um cascudo Quem não dança esse reggae eu juro Que eu vou te dar um cascudo Eu reggae é go Dovidas É gostoso demais O reggae só transmite a paz O reggae é gostoso demais O reggae só transmite a paz Alô, domino, me dá um cascudo Alô, cascudo e soludo Alô, domino, me dá um cascudo Alô, cascudo e soludo Agora eu vou viajar um pouquinho A São Paulo Daqui a pouquinho DJ Boca Vai Diretamente da mansão Sargento Moura Ô, Alberto Rasta Gravou tudo DJ Boca Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo Nessa distância Há tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha ansiedade Se eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Cassei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor Ligue São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Ligue Alô, meu amigo Carlos do Circo Real Bandeirante O Circo da Mulher da Goiaba Um abraço, meu irmão Eu moro aqui Você mora aqui Se estamos tão longe Será que vai dar certo Nessa distância Há tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha ansiedade Se eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Cassei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Alô galera Alô seu velho Viana Do Circo Viana Um abraço a toda rapaziada Do Circo Viana Circo Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo Nessa distância Há tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Se eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Cassei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar E eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar E eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Um abraço a toda galera Especial Circo Mágico Adriano Alô Mazzarop Nosso amigo Diva CD É lembrando meu amigo Anish Ameiga Alô Moura Vamos cantar Essa mudança Bora Nego pra Filho de um pire Com uma bala Me condenou A cumprir um crime Que eu não fiz Será que a justiça Não tem vez Quer ouvir? Meu Deus Mãinha Me prometeu Me ajudar Para quê? Para me tirar daqui Nego pra me condenou E anda solta por aí Se a justiça não tem vez Vou que mudo infeliz Roberto Raça Vivo Participação Sargento Moura Fazendo o quê? Ela estava muito feliz Queria ser minha mulher Foi quando o Nego pra entrou E veio em minha direção Sacou de um réu pobre e a tirou Quando olhei estela no chão Estela foi pra perto de Deus E eu fui para lá na prisão Nego pra Filho de um pire Com uma bala Me condenou A cumprir um crime Que eu não fiz Será que a justiça Não tem vez Meu Deus Mãinha Me prometeu Me ajudar Para quê? Para aqui Para me tirar daqui Nego pra me condenou E anda solta por aí Se a justiça não tem vez Vou que mudo infeliz Esse som que tá gravando ao Rio É raiz do som DJ Boca Com a conexão Com o Roberto Rasta Eu estava naquele bar Fazendo o quê? Ela estava muito feliz Queria? Queria ser minha mulher Foi quando o Nego pra entrou E veio em minha direção Sacou de um réu pobre e a tirou Quando olhei estela no chão E já foi pra perto de Deus E eu fui para lá na brisa Na brisa Na brisa Fui para lá na brisa Na brisa Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Roberto Rasta, ao vivo Alô, comandante Marcada presença, comandante Tudo bem. Fui para lá na brisa Fui para lá na brisa S coragem Dee Mais apaixonado E chegando mais perto Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a cercada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Me faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais Eu quero ser a teu lado Encontro o inesperado Um arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso ver Serei feliz por amar você Reggae Estúdio Raíssa do sol Ao vivo Eu quero ser a teu lado Encontro o inesperado Um arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso ver Serei feliz por amar você Serei feliz por amar você Só vivo pra você Só canto pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso ver Serei feliz por amar você Abraçando meu amigo Niva CD Meu amigo Moura, Sargento Moura E a galera da Brama Bacana presença Nossa amiga André Os empresários Meu amigo Eduardo Marcando presença O comandante Nosso amigo Jairson É, vamos nessa Alô comandante Jairson Marcando presença Alô comandante Jairson Ao alcance da minha bola Ao alcance do meu celular Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Hoje eu tô por conta Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Hoje eu tô por conta Reggae, iê, 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 iê Ele sempre esteve ali, pra quem estiver buscar, Com uma flor no meu jardim, ao alcance da minha mão, Ao alcance do meu celular, me liga amor, me liga iê iê, Me liga amor, hoje eu tô por conta, me liga amor, me liga iê iê, Me liga amor, hoje eu tô por conta. Seis e na vida de alguém, o amor demora a chegar, Mas não se preocupe neném, ele bateu na minha porta agora, Hoje eu sei, ele sempre esteve ali, pra quem estiver buscar, Com um amor no meu jardim, ao alcance da minha mão, Ao alcance do meu celular, me liga amor, me liga iê iê, Me liga amor, hoje eu tô por conta, me liga amor, me liga iê iê, Me liga amor, hoje eu tô por conta. Bate palma comandante! E é Mazaya, ao vivo! Na mansão do Sargento Moura! E agora, eu vou convidar ele, meu amigo, Ivanildo Black, pra cantar comigo! E pra mim é um prazer, estar aqui junto com Alberto Rasta! Eu não posso negar que te amo demais, Só Deus sabe a pauta que você me faz, o quê? Volta pra mim, meu amor, A minha vida mudou, Sem você do meu lado, Sei, Que o erro foi meu, não precisa dizer, Que eu fiz tudo errado, eu falhei com você, Mas eu não sabia, O tesouro que eu tinha, Em minha mão, vai! Quando a gente tem um grande amor, E não sabe dar valor, Depois que perde, Fica só lamentando, Nesta vida todo mundo chora, Quando alguém que a gente ama, Bate a porta, Vai embora, É show! Eu não posso negar que te amo demais, Só Deus sabe a pauta que você me faz, Volta pra mim, meu amor, A minha vida mudou, Sem você do meu lado, Sei, Que o erro foi meu, não precisa dizer, Que eu fiz tudo errado, eu falhei com você, Mas eu não sabia, O tesouro que eu tinha, Em minha mão, O quê? Quando a gente tem um grande amor, E não sabe dar valor, Depois que perde, Fica só lamentando, Nesta vida todo mundo chora, Quando alguém que a gente ama, Bate a porta, Vai embora, E deixa quem fica chorando, É show! 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 É isso aí, Manu do Black! Aquele abraço, meu velho! Um abraço também forte, Nossa menina Josia, Do Mercadinho do Povo, Que já se viu! E é sucesso, Com certeza, É um prazer imenso, Estar aqui marcando presença, Com Roberto Rasta, Obrigado! Um abraço forte também, Meu amigo Barriga, Lá do Rio, Só Suíça, Não deixando de cantar essa música, É sucesso, Vai! Ao vivo, Tá no repertório? Porto Cláudio do Povo, Terra que eu nasci, Durante minha infância, Vivi muito feliz, Sinto saudade dos amigos que deixei, E das professoras da escola que eu estudei, Eu era apenas um garoto, Cortava canapazia de tudo ou pouco, Ia pra roça pra ajudar os meus pais, Mas quando fui crescendo, Não queria isso mais, Saí de povo pra mudar o Maceió, Passei minha vida lá, Saí de povo pra mudar o Maceió, Passei minha vida lá, A minha vida nunca foi fácil não Andei atrás de emprego, já recebi o não Pensi na triste vida que vivi Mesmo cansado, mas eu nunca desisti Eu era bem no padeiro Fazia pão de torta para a massa e a impesa Por isso eu agradeço a Deus Aos fãs e todos os amigos meus Saí de porca pra Maceió Fazer minha vida lá Saí de porca pra Maceió Passei minha vida lá Um certo dia, juro não pensei Tocando meu teclado, a fama eu alcancei Por isso eu agradeço a Deus Aos fãs e todos os amigos meus Saí de porca pra Maceió Passei minha vida lá Saí de porca pra Maceió Passei minha vida lá Passei minha vida lá Passei minha vida lá Uh 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 E a Bazaia, diretamente da mansão do Sargento Moura Alô, comandante, marcando presença Vai! O meu filho foi preso e o comandante vai soltá-lo Vai! Yeah! O meu filho foi preso inocentemente Acusado de um crime que não cometeu Do que eu lhe avisei, não saia meu filho Com gente errada, você vai se ferrar Me di muito conselho, pra você meu filho Você virou as costas, não quis escutar Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ficando louco Nem de tudo que tinha, não tenho nada mais Só me resta agora, uma solução Vou apelar pro juiz, pra te libertar Como é que é? Ô juiz, senhor juiz Liberte meu filho que ele vai mudar Ô juiz, senhor juiz Eu preciso dele pra me ajudar O meu filho foi preso inocentemente Acusado de um crime que não cometeu Tanto que eu lhe avisei, não saia meu filho Com gente errada, você vai se ferrar Me di muito conselho, pra você meu filho Você virou as costas, não quis escutar Como é que é? Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ficando louco Feito em tudo que tinha, não tenho nada mais Só me resta agora, uma solução Vou apelar pro juiz Pra te libertar É o sargento? Ô juiz, senhor juiz Liberte meu filho que ele vai mudar Ô juiz, senhor juiz Eu preciso dele pra me ajudar Ô juiz, senhor juiz Canta comigo Liberte meu filho que ele vai mudar Ô juiz, senhor juiz Eu preciso dele pra me ajudar Senhor juiz, senhor sargento Moura Liberte meu filho, ele foi preso inocentemente Pelo crime que não cometeu O que é que o senhor disse? Não deu muito conselho pra ele, senhor sargento Deu muito conselho, mas ele não quis Eu preciso Vamos lá.